E aí, meus amigos, passando rapidamente para atualizar vocês sobre o novo concurso para procurador do Estado de Alagoas. A Secretaria de Planejamento do Estado acabou de postar que a previsão de publicação do edital é para o mês de junho. Nós já temos falado que é um concurso muito aguardado, concurso muito bom, muito interessante, remuneração na casa dos 20 mil reais, possibilidade de advocacia privada, tem também honorários advocatícios a serem distribuídos entre os procuradores. Então, é um concurso muito aguardado. Nós já temos um parecer da PGE pela contratação da banca Sebrasp, ou CESP. Então, é o momento de intensificar os estudos e se preparar cada vez mais e aprofundar nos temas mais importantes, porque é um concurso que está chegando junto com outros grandes concursos de advocacia pública. Então, é muito importante estar preparado. É um momento de intensificar, é um momento de acelerar as turbinas para chegar bem preparado nesses concursos de advocacia pública que se avizinham. Então, PGE Alagoas, marquem aí, muito provavelmente, edital no mês de junho. A comissão já foi formada, nós já avisamos vocês. E agora, a Secretaria de Planejamento do Estado anunciou que a previsão é para o mês de junho. Então, se preparem, contem conosco. Nós vamos juntos nessa caminhada e espero que você seja o próximo aprovado nesse concurso público. Grande abraço! A CIDADE NO BRASIL Obrigado.